1h33 aqui em São José do Rio Preto, que alegria com vocês aqui novamente na Hora da Verdade. E aqui você participa, você dá a sua opinião e também aquele puxão de orelha que a gente ajuda a puxar as nossas autoridades. Bom, olha lá, gente, o WhatsApp da Verdade, o nosso WhatsApp do povo, tá aí na telinha, é o 996, olha lá, 996-120226. É que você vai ficando velho e não começa a enxergar direito, sabe? Essas coisas acontecem, né, com todo mundo. A idade vai chegar pra todo mundo. E quero mandar um grande beijo pra minha amiga Mercy, lá do Eldorado, minha querida amiga Mercy, que nos enche de alegria com a sua audiência, e a minha amiga Sueli, lá de Mirassol, sempre acompanhando a gente. E a gente fica amigo, ficamos amigos. E o objetivo da Hora da Verdade é esse mesmo, nós queremos intimidade com vocês. Porque você está onde? No SBT. E aqui é a TV da família. É a TV que o tio Silvio construiu com tantos anos aí, trazendo você pra bem pertinho, criando essa intimidade. SBT, TTT, TTT, de tudo, 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 tá bom? Bom, e hoje, dando sequência nesse assunto tão importante que é a saúde pública, nós vamos continuar. No ar ontem tivemos notícias absurdas aqui, de como está a saúde pública, especialmente em Rio Preto. Também tivemos um, vamos dizer assim, um furo positivo. Secretário de Saúde dando até o endereço de onde será o hospital da região norte, um hospital municipal em Rio Preto. Que alegria, que informação maravilhosa que a Hora da Verdade trouxe em primeira mão. E hoje, dando sequência, vocês ouviram muito aí no final do ano, a questão dos médicos cubanos. Esses médicos foram embora e principalmente as cidades menores da região, porque nós aqui atendemos toda a região. Temos que tratar os problemas, não só dos grandes centros, mas de todo mundo. Os problemas, as pessoas, as cidades podem ser pequenas, mas as pessoas pra nós e os seus problemas são imensos. E nós tratamos com um carinho espetacular, porque é assim que nós temos crescido a nossa audiência. Então hoje, eu quero falar das cidades da região que estão sem médicos, porque o Mais Médico tem passado por complicações. E olha só, aqui nós aprofundamos o assunto, nós fazemos o algo mais. E eu vou falar com o deputado federal Alan Rick, que é considerado aí o pai do Mais Médico. É um deputado realmente craque no assunto, ele vai estar na linha, ao vivo com a gente, logo depois dessa matériazinha. Roda aí, vamos ver. O déficit no atendimento público e a falta de profissionais nas unidades básicas de saúde pareciam ser problemas quase solucionados em muitos municípios do Brasil, depois da chegada de médicos estrangeiros, por meio do programa Mais Médico, criado pelo governo em 2013. Mas após a decisão de Cuba de sair do programa, um obstáculo se lançou em muitas cidades. Para substituir os cubanos, o Ministério da Saúde abriu um edital para a contratação de médicos brasileiros. Mas mesmo assim, ainda há muitas vagas em aberto. Em Arasatuba, até agora, quatro vagas ainda estão sem profissionais. Logo já no primeiro contato, alguns médicos nos disseram que estavam aguardando resultado da residência médica. Então, neste período de final de fevereiro até agora, nós tivemos aí quatro médicos que se desligaram para ingressar na residência médica. Na visão da população, essa situação tem afetado ainda mais a saúde pública. Era ótimo médicos, estava a que hora que a gente precisava. Hoje não tem médico, é marcado para MEI se conseguir. Aqui está um caos. Os cubanos saíram, tem que ir nos brasileiros, né? Hoje eu estou aqui 45 minutos e ainda estou esperando o atendimento. Dizem que está faltando médico. Contando com Arasatuba, ao todo, 12 cidades das regiões oeste, noroeste e paulista estão com dificuldades para preencher as 18 vagas deixadas pelos cubanos. Entre elas, Penápolis, Olímpia e Presidente Prudente. Para tentar suprir a demanda e atender os pacientes, cada município se vira como pode. Em Arasatuba, por exemplo, a Secretaria Pensa tem contratações temporárias. Neste momento há uma reorganização das agendas para casos prioritários, mas nós também já solicitamos a nossa parceira ESF para a contratação de quatro médicos temporários até que sejam substituídos esses do programa Mais Médicos, a fim de garantir o atendimento de uma forma como estava antes. De acordo com alguns municípios, o Ministério da Saúde se comprometeu a publicar ainda este mês outro edital do programa Mais Médicos, oferecendo cerca de 3 mil vagas em todo o país. A expectativa é de que, com isso, as vagas abertas, principalmente aqui na nossa região, sejam preenchidas o quanto antes. A gente precisa de uma atenção melhor, que a gente depende muito da assistência dos postinhos de saúde e seria uma boa se eles voltassem. Bem, todos se lembram que, infelizmente, por uma questão política, de política exterior, Cuba, que mantinha laços fraternos com o pessoal que estava governando o país, quando troca esse governo, simplesmente o convênio acabou e aqueles méritos acabaram retornando, todo mundo aí a toque de caixa. E várias cidades, principalmente do interior do Brasil, ficaram órfãos, porque aprenderam e passaram a gostar desses profissionais formados no exterior. E esses profissionais, para trabalharem aqui, sofreram grande perseguição dos órgãos protetores de classe, não só os cubanos, como brasileiros que se formam no exterior e tentam depois exercer a profissão no Brasil. Então, uma coisa é clara e a hora da verdade não esconde. Realmente, os profissionais formados no exterior, para conseguirem habilitar seus diplomas do Brasil e exercer em sua profissão, são tratados de forma preconceituosa, de forma discriminatória. E isso é péssimo. Péssimo para quem precisa da saúde, péssimo para esses profissionais que dedicaram uma vida estudando. E olha, eu sou testemunha de como esses então alunos e hoje médicos formados no exterior sofrem aqui no Brasil. E nós temos visto algumas medidas que têm melhorado essa relação, até por causa da necessidade. E uma das necessidades é justamente o mais médico, que poderia começar a aproveitar esses profissionais e facilitar a formação, ou melhor, a revalidação desses diplomas aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma pesquisa, esses dados foram fornecidos por algumas associações, como daqui a pouco nós vamos exibir aqui o caso da Amex. São mais, olha só, são mais de 18 mil estudantes atualmente, só nas principais universidades do envolto aqui do Brasil. Vamos citar as universidades do Chile, do Paraguai, da Bolívia e do Peru. São mais de 18 mil estudantes. Mas sabe por que isso? Porque uma faculdade de medicina aqui no Brasil, custa no mínimo 7 mil reais. Tenha paciência, 7 mil reais. E uma mais barata. E outro detalhe também, vocês já viram vestibular para medicina? Poxa vida, um vestibular super difícil, pouquíssimas vagas. Isso quando cumpre as vagas, porque tem muita gente que anuncia um X de vaga, mas coloca mais aluno. É um detalhe interessante também, começar a cruzar os dados. Vamos descobrir muita mutreta nisso daí. Então eu quero dar uma bola preta já, me dá minha bola preta aqui, para o sistema brasileiro hoje, educacional, que dificulta a vida desses estudantes para se formarem no exterior, que inclusive conselhos, inclusive órgãos de classe, que para defenderem grandes honorários, prejudica e dificulta a formação de médicos. E aí prejudicam a pessoa que precisa, o pobre mesmo, aquele que está lá no rincão. Então a bola preta para as entidades de classe que ficam segregando o mercado, tá? E a mesma bola preta para as autoridades que precisam se movimentar e melhorar a vida desses estudantes. Tá? Bola preta para vocês aí, tá certo? Vocês já sabem que aqui nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro dela. Produção, o deputado Alan Rick está na linha aí já? Já está na linha aí? Eu vou falar, gente, com o deputado Alan Rick, é um deputado do Acre, do Democratas, ele já está no segundo mandato, conheço ele pessoalmente, sem dúvida hoje ele é uma autoridade no Brasil e fez grandes conquistas para o Mais Médicos e para os médicos formados no exterior. Deputado Alan Rick, boa tarde. Boa tarde, Jean. Alegria poder falar contigo e com todos os seus telespectadores. Alegria nossa, deputado. Deputado, você está, vou falar você porque eu conheço o Alan, é uma pessoa muito humilde, né? Meu amigo, você está aqui para mais de 240 municípios da região aqui de Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente. Então, quero lhe agradecer por nos receber tão bem assim, viu, Alan? Eu que te agradeço, Jean. É uma alegria para mim poder conversar com você, com seus telespectadores ao vivo no SBT. Obrigado, Alan Rick. E podemos falar de um tema tão importante que é o papel dos nossos médicos brasileiros formados no exterior no programa Mais Médicos e a nossa luta por uma revalidação justa para que eles possam ter o seu CRM e trabalhar no Brasil. Deputado, nós vimos que realmente as vagas do Mais Médicos não conseguem ser preenchidas. Realmente, há uma defasagem. O deputado poderia nos dizer, por exemplo, qual seria um caminho para que essas vagas fossem preenchidas mais rápido, de forma mais eficiente? Olha, eu primeiramente cumpri as regras da lei 2871, que é a lei que institui o programa Mais Médicos. Cumpri o que está na portaria 1708, de 2016, que fala sobre as regras de prioridade na contratação. Quando você tem um contingente enorme de brasileiros formados no exterior aguardando a oportunidade de servir o seu país nos municípios de perfil 4 a 8, que são os perfis estabelecidos pelo Ministério da Saúde como os municípios mais pobres, os municípios mais carentes, aqueles com IDH mais baixo, deve-se obedecer a legislação. O que nós queremos e temos lutado é para que as regras da lei estejam obedecidas. E não se criem óbvices ou não se criam obstáculos para que os médicos brasileiros formados no exterior, que são avaliados, que passam por um período de acolhimento em Brasília, onde fazem provas para avaliar sua qualificação, eles tenham o direito de participar do programa normalmente, como preconiza a lei. O que nós queremos apenas é que a lei seja cumprida e os médicos brasileiros formados no exterior têm a sua prioridade obedecida na lei como está na lei do programa mais médio. Deputado, podemos dizer aí, eu até fiz um, não sei se o deputado conseguiu acompanhar, mas eu fiz um antecipi aqui dizendo o seguinte, existe uma pressão contrária a essa revalidação? Existem órgãos de classe que pressionam de forma contrária para não haver essas revalidações de diploma? Olha, existem, sabe, Jean? Infelizmente, há no Brasil um preconceito enorme de alguns conselhos em relação aos médicos formados no exterior, como se eles não fossem qualificados ou preparados. Na verdade, o que lhes falta é apenas o conhecimento do SUS, dependendo da grade curricular do país onde eles se formaram. E essa relação com o SUS, ela pode ser estabelecida no momento da prova do revalida. E nós estamos lutando em Brasília para que o revalida seja uma prova realizada, no mínimo, duas vezes por ano. A matéria está na CCJ hoje, tem uma emenda nossa que estabelece a prova realizada semestralmente, foi acatada no relatório do deputado Irã Gonçalves, que é o relator da matéria. Ele acatou a emenda do deputado Alan Henrique, que estabelece no projeto de lei do revalida duas provas por ano. E assim nós vamos ter a possibilidade dos médicos poderem se preparar e fazer a sua prova. Nós também apresentamos ao Ministério da Educação, Jean, uma minuta de projeto de um revalida, inclusive você nos ajudou nisso, apresentando sugestões, os médicos formados exteriores, as associações, nos apresentaram sugestões para que nós apresentassem essa minuta ao Ministério da Educação. Com a mudança de ministro, mudou também o presidente do INEP, nós estamos solicitando uma nova audiência para tratar exatamente desse tema, mais uma vez, do Ministério da Educação e mostrar ao novo ministro e ao novo presidente do INEP que a revalidação hoje é uma urgência no Brasil. Exatamente, porque pode ajudar a resolver o problema dos mais médicos, não é, Alan? Exatamente. Ajudar não, acho que resolve, né? Resolve o problema. Os médicos brasileiros formados no exterior, eles querem ter o direito de trabalhar no Brasil sem ser perseguidos, sem serem taxados como profissionais de segunda categoria. Eles querem fazer a prova, mas essa prova tem que ser uma prova acessível. Não adianta você fazer uma prova e no outro ano não ter, como aconteceu agora, em 2017. E uma estabilidade, né, deputado? O pessoal não sabe para onde correr. Uma prova com alguns equívocos, né? Eu, por exemplo, não concordo com esse modelo da segunda etapa, onde é contratado empresa, atores se fazem passar por pacientes e o médico tem que avaliar. Não, porque que não se faz um modelo onde o médico e o preceptor, o professor, aquele que vai avaliar, estarão em uma unidade de saúde com pacientes de verdade. Exato, até para ter segurança, né, deputado? Para ter segurança, né? Exatamente. Para quem vai receber esses médicos, né? Coisa real, né? Exato. E uma coisa verdadeira, gente. Esse negócio de contratar empresa, faz a prova, pega os médicos, depois que eles passam na primeira etapa, que é a prova objetiva, vai para a segunda etapa, que é a prova prática. Para as unidades de saúde, para os hospitais, junto com o preceptor, para que ele vá para o caso concreto, para que ele seja avaliado no caso real. E não com essa história de empresa, com atores. Isso gerou uma série de recursos judiciais, o que atrasou. E estabilizou o Revalida 2018. Então, eu penso no modelo novo, no modelo em que o médico tem a condição de fazer sua prova e fazer a segunda etapa bem instruído numa unidade de saúde, num hospital, numa unidade mista de saúde. Enfim, vendo o caso real. Então, eu acho que o modelo hoje do Revalida precisa ser repensado e ele tem que, obrigatoriamente, tem que ser abraçado pelo governo federal e realizado duas vezes por ano, no mínimo. Você que é jornalista também, eu estou com o tempo estourando aqui. Eu quero lhe agradecer porque as suas informações são tão valiosas, a sua participação tão importante. Então, eu quero desde já, já, lhe agradecer. Vou pedir para depois que sua assessoria vai receber aqui da nossa produção. Nós damos bola preta e bola azul. Bola preta eu já dei no início do programa para algumas autoridades. Agora eu vou te dar uma bola azul aí para o deputado. Estou me despedindo, te agradecendo aí. O tempo nosso está cortando. Vamos para o nosso intervalo. Mas fica aí que vai ter uma bola azul para você aí, meu amigo. Obrigado, Alan. Lá, bola azul para o deputado Alan Rick, gente. Depois manda para a produção dele. Eu sei o que esse homem tem feito, viu, gente? O que ele tem feito por esses alunos, pela saúde pública do Brasil. Apesar de ser um acreano, esse homem tem trabalhado muito. Deus o abençoe. E agora, falando de coisa boa, falando de segurança, falando de bom atendimento, de preço, qualidade, eu quero falar da Tonelli. Olha só, mais tranquilidade, mais segurança para você e para a sua família. É na Tonelli. Olha o preço dos pneus, baratinho. Pneu Aro 13, a partir de R$ 129,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. E o Aro 15, a partir de R$ 199,90. Pneusada nova, zerada, com 5 anos de garantia, gente. E o par de amortecedor, a partir de R$ 49,90. E esse kit agora, de revisão, que é o feriado, de Páscoa, correia dentada, mais tensor, mais troca de óleo, a partir de R$ 299,90. E agora, a parte que eu mais gosto. Tudo em 10 vezes, sem juros, no seu cartão de crédito. E a Tonelli é aqui em Rio Preto. Compensa sair da região e vir aqui, porque o preço é muito bom e o parcelamento é excelente. É ali na nossa Hora da Paz, 2341, telefone 0800-503.000. E vamos para o intervalo. E o intervalo continuamos com esse assunto tão importante. Até daqui a pouco. Eu quero mandar um abraço para todo o pessoal da Câmara Municipal de Rio Preto. As meninas que ficam lá na recepção. Todo mundo ligado na Hora da Verdade. Muito obrigado. Beijo no coração para todas. As meninas da recepção, pessoal da manutenção, para toda a equipe aí que assessora a turma aí com muito carinho, tá bom? Bom, e atenção, atenção, atenção. Acabou de pousar aqui. Acaba de pousar. Atenção, ele está entrando aí. Segurança, segurança. Chegou de novo o Super Wagner. E aí, Gê, tudo bem? Agora a bola está com você. Levantei e você chuta. Kenko Energy. Então vai lá, mostra a energia. É isso aí, Gê. Eu vim aqui representar a nossa empresa, a Kenko Energy. Você que está na sua casa, está cansado, está dormindo mal, tem acordado abatido, com pouca energia. Você precisa conhecer esse colchão maravilhoso da Kenko Energy. Esse colchão, ele revigora a tua saúde, ativa a tua circulação, melhora o problema de bico de papagaio, o energy disc, problema na coluna e várias outras coisas. Isso porque é uma tecnologia oriental, viu, Gê? Uma tecnologia japonesa. Os japoneses são reis disso, né? Eles cuidam da saúde. Os japoneses, Gê, inclusive, você encontra aí o japonês na rua de 95 anos andando, falando, ao contrário do brasileiro. Então você precisa ter saúde. Você precisa ter disposição. Você precisa conhecer o colchão da Kenko Energy Brasil. É aqui pertinho. Avenida Badiba City, número 3800, na frente da antiga faculdade Dom Pedro. E para você que não quer sair do conforto da sua casa, mande um WhatsApp no 17991962250 ou então no nosso 0800-0800-297-7007. Kenko Energy. E aí eu quero te cobrar, vamos tirar os escorpiões da mão e aquele sorteio semana que vem. Vamos organizar. Vamos ver. Ou um colchãozinho, pessoal, usar as almofadas, outra pulseira energética. Boa ideia, Gê. Boa ideia. Está fechado? Se não, tu não entra aqui segunda-feira. Está bom. Olha a graça. Obrigado, viu? Produção, está aí aquele vídeo do Lucas Barros, o presidente está aí. Então, gente, dando sequência no assunto, vou voltar a fazer um resumo para quem ligou agora a TV. Nós temos uma falta de médicos para atender o programa Mais Médicos, que os cubanos deixaram a situação aí por questões políticas e nós faltam médicos para preencher essas vagas. E nós temos milhares de brasileiros formados no exterior que lutam contra entidades de classe e contra muita força poderosa em nosso país para poderem revalidar seus diplomas e serem médicos aqui. Sofrem preconceito, perseguição e hoje nós estamos tratando disso. Precisamos resolver o Mais Médico e precisamos resolver a vida desses alunos que hoje são médicos. E outra coisa, quando eles vêm para o Brasil, gente, eles vão fazer equivalência curricular. Eles vão realmente aprender o que faltou lá, vão passar por provas naturalmente e vão cursar o que ficou faltando e tem que ser aprovado. Ninguém vai chegar aqui clinicando e medicando à torta direita e os maus não vão ser aprovados também. Mas vamos falar agora, tem um vídeo do Lucas César Barros, ele é presidente da Amex, como também tem uma outra entidade aqui que é o doutor Tosta, que é o presidente, o doutor Neto Tosta, hoje ele já é médico. E o Lucas, ele ainda é um estudante, ele ainda é um estudante de medicina e a associação dele fica ali na divisa do Brasil-Paraguai e ele entende bem desse assunto, ele é a diretoria dele. Então eu quero que o Lucas Barros, menino brilhante, ele presidie o primeiro Conamedex, um congresso internacional sobre o assunto. Ele mandou um videozinho para nós, para nós entendermos um pouquinho desse panorama. Fala aí, Lucas! Solta o vídeo do meu amigo doutor Lucas Barros. Na minha opinião, nós já sabíamos disso. Muitos médicos que entraram no programa, eles estavam aguardando a chamada da residência médica deles. Então já era esperado que muitos que entraram no programa, ao serem chamados, iriam sair do programa. Então eu enxergo isso como uma grande oportunidade para os médicos que se formam no exterior poderem atuar no Brasil, nesse programa tão importante que é o Programa Mais Médicos. Bom, o SUS, ele tem um sistema que chama FISC Saúde. É um sistema realmente que faz uma pesquisa, tá? É um relatório sistêmico. Entre 30 países pesquisados, o Brasil é o 23º, tá? Então vocês observam como a nossa saúde, nessa análise que é global, de 30 países, quando nós estamos lá atrás, e ainda tem entidade de classe dificultando a vida para esses médicos revalidarem seus diplomas e atender a nossa população. Então o Lucas falou muito bem aí, o pessoal está se organizando, está se associando e estamos criando força, né? Isso é muito, muito importante. E veja só, gente, nós temos que deixar claro que a Hora da Verdade chegou para implantar um dinamismo na notícia e nos fatos. Por quê? Vocês observam que você não vai achar em nenhum lugar alguma TV que explorou tão bem o assunto. Nós temos trazidos aqui deputados, secretários, autoridades, nós pegamos um assunto e esmiuçamos. E o mais importante, aqui é a verdade. Aqui você realmente ouve o que tem que ouvir e ninguém tem medo nem da onça, não é do rasto dela, viu? E ó, tá aí, quero que todo mundo mande sua mensagenzinha, daqui a pouco eu vou mostrar da Lília, tá? Lília que mandou a perguntinha dela, celular assim, para a Hora da Verdade, WhatsApp do povo, viu? E falando de saúde, saúde bucal, quero falar daquele investimento que eu quero que você faça esse investimento, viu? Vamos falar da Clínica de Dentistas para Todos. É um novo conceito de clínica odontológica que oferece serviço de qualidade com valor diferenciado para todas as classes. Eles são uma clínica com vários profissionais, para você não ficar naquela ingrata fila. Você chega, já é atendido. Sem falar que a equipe, gente, desde o atendimento aos dentistas, tudo pessoal altamente qualificado. Vamos fazer investimento em nós, isso é muito importante, um sorriso bonito e sem dores e sofrimento. E a Clínica de Dentistas para Todos fica aí no centro de Rio Preto, na Bernardinho de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária. Você pode ligar lá, marcar. É o 17-3231-1077. Produção, Dentista para Todos. Eu quero que a produção liga para eles, que eu quero fazer uma visita lá na Clínica. O pessoal quer ver eu lá. O pessoal está me cobrando. Eu vou lá visitar. Não esquece, produção, anota aí, viu? Agora vamos ver o que a nossa amiga Lilian Ferreira, daqui de Rio Preto. Olha que pergunta importante, pode ajudar você. Coloca aí, gente. Boa tarde, Jandor Nelas. O meu nome é Lilian. Eu gostaria de saber a respeito dos direitos perante a lei que uma mulher portadora de endometriose tem com relação a tratamentos de saúde, tanto pelo SUS quanto pelo convênio médico, já que essa doença causa incapacidade de fazer atividade simples e também infertilidade, muitas das vezes precisando fazer tratamentos para fertilização. Eu queria saber também se existe uma lei que a portadora pode requerer aposentadoria em casos graves, né? Se você puder me responder, eu agradeço. Muito obrigada. Oi, Lilian. Obrigado por participar. Faltou o bairro da Lilian, né? Eu gosto de falar o bairro sempre. E nós temos na nossa família um caso, realmente uma sobrinha nossa que sofre com esse probleminha aí, tá? Então vamos às boas e às más notícias, né? Há uma notícia que não existe uma lei específica. O que existe é um projeto de lei, o 6.784A, de 2016, o deputado Carlos Bezerra. Esse projeto de lei que está ainda nas comissões, então ele não foi para votação, mas nós podemos aí pressionar os nossos deputados. Esse projeto de lei prevê que a mulher que sofra desse probleminha, vou até falar o nome de novo aí, endometriose. Aí, as mulheres que sofrem de endometriose, se esse projeto de lei se transformar em lei, na semana que elas estiverem com a sua menstruação ocorrendo, elas poderão se afastar do trabalho sem nenhum tipo de desconto. Então esse projeto de lei está caminhando, pode ser que ele seja aprovado. Já de outra ponta, independente de ter essa lei ou não, qualquer problema de saúde que por meio de um laudo comprove-se que realmente a pessoa tem dificuldade de exercer as suas atividades de trabalho, você pode e deve requerer, seja o auxílio doença ou seja até a aposentadoria, desde que devidamente comprovado. Ou então o auxílio por incapacidade parcial. Ou seja, você passa a receber um pouquinho por mês lá. Isso tudo você tem que procurar o INSS e tomar suas providências. A paz de Deus, até amanhã. Fiquem com Deus. Muito obrigado.